O policial foi ouvido dentro do presídio militar. Ele disse mais uma vez que atirou em legítima defesa porque era ameaçado, estaria sendo ameaçado pelo empresário com uma garrafa na mão. A confusão aconteceu no fim de semana. O policial teve a arma recolhida e foi preso. Os advogados do policial Caio César de Souza Dias, de 35 anos, chegaram ao presídio militar para acompanhar o depoimento. Ele foi preso depois de atirar contra pai e filho durante uma discussão no bar do setor marista, no último fim de semana. Um dos advogados falou sobre o interrogatório. Foi um interrogatório policial muito bom, muito esclarecedor e que tem plena correspondência, fidedignidade com as imagens, especialmente que foram capturadas no momento. E também por depoimentos de testemunhas. O sargento continua preso aqui no presídio militar. A polícia militar informou que começou a apurar a atitude dele, que estava em um momento de folga. A PM informou também que não concorda com nenhum tipo de desvio de conduta. As câmeras de segurança do bar mostram que os três estão em mesas muito próximas. Segundo o empresário, a confusão começou por causa de um comentário dele com a esposa sobre a lotação do estabelecimento. O policial está de camiseta branca. O empresário está vestido com uma camisa azul claro e o adolescente de camisa azul. Logo em seguida, os dois se levantam e o policial empurra o empresário. O adolescente se aproxima e dá um soco no PM, que é afastado por outro rapaz de boné amarelo. As imagens mostram ainda o empresário pegando uma garrafa e indo em direção ao policial. A partir deste momento, os três saem das imagens. Os tiros não foram registrados. O comerciante de 42 anos foi baleado no peito e encaminhado ao UGOL, onde foi atendido e liberado horas depois. O filho dele, um adolescente de 16 anos, levou um tiro nas costas. A bala ficou alojada e os médicos decidiram não retirá-la. Segundo o advogado do sargento, ele agiu para se defender. Ninguém consegue descrever bem razão ou motivo. Acho que teve um motivo imediato, que foi agressão injusta, inesperada e, logicamente, o pavor, o temor de ver duas pessoas com aquele porte físico, pai e filho, lhe agredindo e com uma garrafa na mão, para poder promover uma agressão muito mais fatal do que aquela que já vinha sendo empreendida. A bala ficou alojada e com uma garrafa na mão e com uma garrafa na mão e com uma garrafa na mão e com uma garrafa na mão.